Paz e honra, povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, nesta manhã, aqui no monte, começando esses 40 dias de jejum, 40 dias de oração, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Tenho certeza que esses dias, esses 40 dias, vão ser muito especiais para mim e para você. E que a boa mão de Deus, o favor de Deus, a graça do Senhor, ela vai nos acompanhar e resplandecer a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa minha primeira oração é para abençoar você durante esses 40 dias, para que Deus venha te fortalecer, para que Deus venha manifestar a glória dentro da sua vida, crendo que a palavra do dia é a parábola do bom semeador. Senhor, se você é boa terra, essa palavra vai produzir 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Porque você vai transformar esse tempo, onde você vai conquistar, onde você vai crescer e vai romper em todas as risadas da sua vida. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse primeiro dia aqui no monte e os outros 39 montes que virão pela frente. Eu quero ministrar na vida dessa pessoa que vai estar orando, se consagrando, buscando a sua face, buscando a sua direção, buscando o seu cuidado e buscando o seu zelo. Que o Senhor venha derramar bênção, que o Senhor venha derramar força, que o Senhor venha dar graça, fortalecimento. Para que a cada dia essa pessoa consiga completar o jejum dos 40 dias, ela consiga, Senhor, buscar e orar, ler a Tua palavra, se envolver com a Tua blanca nos próximos 40 dias, Senhor, recebendo o melhor que é em Ti. Então, Deus, vai derramando a Tua graça, vai derramando o Teu poder, vai derramando o Teu agir e faz algo sobrenatural. E que no dia de amanhã, eu aqui nesse monte, Senhor, possa estar intercedendo e abençoando cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos a campanha. Seja abençoado, seja revestido e seja tomado pelo poder do Evangelho. Que a boa mão de Deus, o favor de Deus e a graça do Senhor possa te acompanhar nesse dia, no nome poderoso de Jesus, o apóstolo Fabiano, aqui no Mundo da Vitória. Deus te abençoe.